Quando a questão é a saúde, a força de vontade, nem a deficiência física se transforma em uma barreira. Alguns cadeirantes de São José dos Campos provam que é possível manter a forma dentro ou fora de uma academia, desde que o foco esteja na disciplina e também na vontade de superar as dificuldades. Essa é uma rampa de acesso à saúde. Fica perto do trabalho do Matheus e ele aproveita sempre, afinal, não é em todo lugar que existe uma academia ao ar livre, de graça, feita para deficientes físicos. Ah, e com direito a monitor. Ele não pode, tá? Mas não é na pente, não é estender e retorno. Sempre mantendo o corpo impressionado, mantendo sempre a respiração. Eu preciso esticar a minha perna e os aparelhos ajudam, que a gente estica as pernas, mexe com o corpo todo da gente. A academia especial fica no centro da juventude, em São José dos Campos. Seja superação ou simplesmente adaptação, o que eles querem é uma chance de estarem mais perto de todos. Infelizmente, ainda existem barreiras. É o diagnóstico deste fisioterapeuta, acostumado a ouvir reclamações com pacientes. Para se manter o resultado de uma boa reabilitação funcional para quem se tornou cadeirante, é de extrema importância a prática da atividade física continuamente. Obstáculos que Matheus percebeu na primeira tentativa de sair de casa. Assim que lançaram os ônibus adaptados aqui em São José, eu até comentei, falei com a minha mãe, Ah, mãe, eu vou dar uma volta de ônibus para sentir como é que é. Ou simplesmente descer na calçada de casa e desistir. Porque nem praticava você simplesmente chegar até o ponto de ônibus. A gente já viu ou ouviu histórias de cadeirantes que saltam de bungee jump, mergulham, saltam de paraquedas. Mas nem todos são tão aventureiros assim. A maioria talvez só queira praticar atividades físicas para manter a forma no dia a dia. E nessa academia aqui em São José dos Campos, eles descobriram uma maneira de fazer isso e ainda promoveram a convivência deles com todos os alunos. Tem alguns alunos que chegam, no momento na segunda-feira, ele já chega com vontade de não chegar, de não treinar, e aí ele se depara com cadeirantes. E ele fica com vergonha de voltar para casa. Então, acho que essa socialização, essa inclusão social, acho que ela aconteceu realmente de uma forma bem efetiva aqui na academia, para os dois lados.